oi oi vamos chamar na capa chapetel toca a onça chapetel vamos tá limpando do outro lado aí para nós chamar as bruta na capa quase que eu caio dentro do rio tá doido acarrua acarrua bom dia, boa tarde boa noite, pra quem for assistir a noite vamos agradecer a Deus aí gente pela vida, pela saúde por nos proteger, livrar de todo mal e todo perigo, que Deus abençoe a cada um de vocês, dando paz saúde, alegria, pedimos a ajuda de vocês, se inscreve no canal compartilha, assiste o vídeo do começo ao fim muito obrigado a todos seja bem vindo mais um vídeo aí pescaria raiz de barranco estamos aqui na lagoa gente nós trouxe um gancho pra limpar e também uma enxada facão, tá fazendo uma limpeza aqui e vamos acampar por aqui uns dias né chapatão é vamos ficar acampado aqui até tirar as brudas do enroço e vai pegar quantos chapatão? os dez, dois, se quiser compartilha deixa o like é isso aí gente, Deus no comando Deus sobre todas as coisas o mais será acrescentado e bora lá bora tá limpando um lugar aqui gente pra armar a barraca isso aqui é capim brateada tá, ó gente isso daqui é capim brateada mato não é árvore não cortando árvore mas é capim ó mas não corta árvore olha esse capim aqui olha esse capim olha o enroscou ele olha o enrosco é aqui e a noite vai ser pequena olha aí aí como é que ficou a limpeza ó top de linha ó o abertel vai tá tirando uma sujeira que tem aqui dentro d'água olha lá não atrapalha muito pra pescar ó e muito lodo muito é grama é é eu vou passar o pé no meio vou regular a câmera aqui aí eu vou aí te ajudar vamos deixar a barraca montada hein galera acompanha no vídeo aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí a para pegar ele. Põe um primeiro e puxa um outro. Continua ele aí no buraquinho. Não, não puxa não. Você tem que guiar a ponta dele no lugar dele de entrar. Aqui, ó. Viu, hein? Põe aí que daí quando você falar que estiver certo, você só equilibra ele. Vamos lá na frente. Aí eu vou mandando ele. Pega as roupas do varal. Esse raio é o sinal. Pode deixar ele passar para lá. Tem um lugar de espanhar aí. Assim, ó. Nesse buraquinho mais grande. Põe. Agora trago o outro. Põe. Passarinhos cantarolam. Ao chegar da estação. Tem um papinho. Tem um papinho. Tem um papinho. Tem um papinho. O cachorro né. Tem um papinho com água. Tem um papinho. Tem um papinho chocolate. Tem um papinho lá. A tatu a garrafinho? Tem que passar amlos。 Obrigada. Nada mais posso querer, colchãozinho bem pequeno, mas dá pra sobreviver, minha esposa e os filhinhos sempre tem o que comer. Estou bem ciente do que possa acontecer, com Deus na frente, eu tudo posso vencer, com Deus na frente, eu tudo posso vencer. Aí gente, está pronto o trem, está armada a barraca. O rosto está ali. É isso aí gente, já está a barraca armada. E olha quem aqui já está querendo entrar na barraca. Ela é pra quatro pessoas, só abrir aqui pra mostrar pra vocês, mas porque não pode deixar aberto por causa do... Esse é o mosquito dela. Olha lá, o boné da Chiquinha está lá dentro. Esqueceu do outro acampamento que nós fiz? Só acumbrar no fundo, olha só. Ele está meio churujo. Essa parte é funda aqui, olha. Não é? Vem, ó. Ó, vamos lá o que quer fazer. Muitas frutas pra comer, no inverno o frio é fruto, mas o bigode tremer, vou rompendo as estações, sem quase que viver. Já limpamos esse ponto aqui, agora ele está limpando lá, porque não adianta a gente pescar em cima com o anzol, em cima desses matalhados que tem aí dentro, que o peixe nem achar a isca não vai, e assim mesmo ainda ficou muito mato, aí vou estar jogando aqui uma, olha lá o tanto, ó, dá um zoom aqui, olha lá, é um mato que tem cabelo, tem mato que nem cabelo, ó, espanta o sucuriço, chapetão. O enrosco lá, já está querendo entrar na barraca, com medo da onça, tem que tocar a onça pra nós, enrosco. Já armei uma vara aqui, agora vou estar jogando a ceba, ó, a ceba aqui, ó, que lera azeda. E vamos que vamos aí. Aí gente, aqui na carretilha, vou estar usando um pedaço de lambari, ó, o rabo do lambari, aqui, e um chicote, aqui tem um arame de aço, para o peixe não cortar a linha, vou lançar lá no meio. Aí gente, vamos estar, já armamos umas varas aqui, ó, vamos descer em outros pontos ali, para nós pegar mais umas iscas, né, chapetão, é, para prevenir para a noite, senão nós chega a noite, nós fica sem isca, de noite aqui é difícil pegar a isca. Olha aí gente, vamos descendo aí, ó, é longe para baixo aí, o ponto de pegar os lambari, 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 piau, que não pegar nem faz isca, que não fazer isca nem frita, frita, aça. Vambora, olha os cupim aqui, aqui que as minhocas moram, ó, só rolar esse, chamar minhoca na capa, ó, aí, ó. Olha aí, é um cardume, olá, Gente do céu, vai que tem muito, hein? Olha lá, vou aumentar a câmera aqui para vocês verem, ó. Ó, 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 ó o tamanho, opa, ó, ao vivo, ó, aí, Olha o tamanhozão do lá, ó, 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 Lambarizão de respeito, chapetão. Olha, Edu, aqui, hein? Primeiro do dia, quantos quilos? Um quilo. Pegar mais. Aí, gente, o riacho passa aí dentro desse brejo, só que a gente tem que ir andando para caçar os pontos mais fundos, porque está muito tempo sem chuva, e o que que acontece? Está muito raso. Aí, você tem que andar longe para achar pontos, poço fundo. Que nem aqui mesmo, ó, da hora que nós estamos andando, agora que nós vamos chegar em um ponto fundo aqui, ó. Ponto mais fundo. Para poder pescar. No raso o peixe vem a gente, você vê o cardum de peixe, mas ele vem a gente, ele some. Ó. Esse ponto aqui é mais fundo, ó. Olha, já puxou, viu? Ó. Olha. Só lapa. Eixa, Betel. Até que o seu Betel põe a minhoca, eu já peguei 10. Ah, não. Quer bater uma apostinha? Quer perder uma garapa? Eu estou doido para ganhar uma garapa. Olha ali, ó. Vou pegar outro, quer ver? Que é o mesmo pedaço de isco. Olha aí. Saiu do enrosco. Saiu. Ah, bichinho esperto. Deixa o meu peixe aí, rapaz. Não vale não pescar no meu ponto. É o meu. Ainda quer ganhar ainda? Aí, ó. Primeiro do dia, ó. Quantos quilos? Dez quilos. É maior, gente, ó. Com a maninha, uma barilha. Ó, quer eu pegar outro? Com a mesma isca? Ai. Cadê ele? Ainda sobrou um fiapinho de isca. Ó, gente. Ah, não pode. Uma traíra aqui, gente. Escapou duas vezes, ó. Aí, comeu. Ó. Uh, sai do enrosco, bruto. Já comeu. Aí, gente. O Xepetel pegou mais um, ó. Ó. Empatando, hein, Xepetel. É, perdoa. Ó. Dá pra ver, gente, os peixes passando, assim, ó. Sai do enrosco, bruto. Então, chamar na capa. Olha. Tem uns dentro do céu. Tem uns aqui que eu vou falar pra vocês. Eles têm... A instrução do profissional pra tirar a isca, viu? Irãinha, né, Xepetel? É. Aí, gente. Cadê o... Olha. Isca já tem, né, Xepetel? Tem. Bora lá. Tem dia que os lambarii tá no enrosco. Não é fácil, não. Mas vamos que vamos. Graças a Deus já... Saiu uns. Mas já não vai ficar sem isca. Aí, gente. Ó o pôr do sol lá, ó. Aí. E tamo aqui arrumando, colocando isca nova. Ó. Colocando isca fresca em todos os onzões. Aí, o Xepetel. Vem pra cá, hein, Rosco. Vem pra cá. Xepetel quis limpar outro posto lá, gente. Vamos que vamos aí. Já tá tudo iscado com isca nova. Joguei uma clara azeda aqui. Olha lá, gente. Os peixes, ó. Tá pulando lá na frente, ó. Tá vendo? Ó. É curimba, ó. Curimba. Tá vendo? Fica respirando por cima da água, ó. Ó lá, ó. Ó. Pulou um aqui, ó. Ó lá, pulou outro lá, ó. Tá cheio de peixe batendo, hein. Tá batendo peixe pra todo lado. Vamos ver se eles vêm na isca, né? É isso aí, gente. Chegou, chegando a noite. Vamos ver se as bocuras encostas aí, né, Xepetel? Vamos. Vamos que vamos. Pegou? Opa. Vamos ver. Olha. Tá frisson aqui, hein. Tá vindo. Tá vindo. É grande, hein. É. Olha, rapaz. Opa, não tem um município. Olha, tem um município. Ó, cara. Oi. Oi, ó. Eita. Tá vindo. Ó. Eita. Quer tá na frição aqui. Ó. Cortou a frição. Vai do rosto, Bruce. É grande, hein. Tá vindo, Cê? Tá vindo? Tá. Tá. Tá vindo, Cê? Tá pulando. Ó. Nossa. Uhul. Ó. Rapaz. Ó o tamanho, Xepetel. Aí, galera. Tamanho do Lapa. Cê tá doido. Tá pegando bem a câmera aí, Xepetel? Tá. Depois você ligou. Colete. Aí, galera. É bagrão de respeito, hein. É, ó. É raro pegar um bicho desse tamanho, ó. Quantos quilos, Xepetel? Um quilo. Eita. Vou pegar mais. Dez. Olha aí, gente. Olha o tamanho disso. Olha aí, ó. Primeiro aqui da noite, ó. Olha aí. Primeiro bruto da noite, hein. Tamanho do Bragu, ó. Olha aí. Esse é lápis. Quase do seu tamanho, hein, Xepetel? É, ó. Olha aí, gente. Olha aí. Vou pegar mais. Olha aí, gente, ó. Braguão amarelo, ó. Esse é o legítimo, é o Jundial, hein. É, ó. Comenta aí, gente, se é o Jundial ou é o Bagra Africana. Olha aí, hein, Ruto. Rapaz, aquela vara de mumileta, bicho é forte, hein, Xepetel? É. Eu achei que ela ia quebrar. Bicho, peixão gigante, hein. O Israel tá colocando a isca aí, ó. Vai chamar na capa também, né? Vou. A barraca tá aqui, ó. Já tá no jeito, pode pôr o Xepetel Puxar a paia. Dormir. Ó. Tá. Olha lá, gente. Luminha neles. Olha lá os olhos dele. Tira o farol dele, que os olhos dele continuam acesos do mesmo jeito, lá. Por causa do farol da sua cabeça, ó. Tá vendo lá, gente? Só aqueles olhos na ponta da vara, lá. Lá na frente, é os olhos do jacaré, ó. Olha lá, gente, onde ele tá indo lá em cima. Olha lá, ó. Tá seguindo corriguinho. Grita pra espantar a onça e o jacaré, Xepetel. Vai com a rua. Xa rua, vai com a rua, Xa rua. Ele tava aí do seu lado aí, viu? Ele tava ali, ó. Ele saiu, gente, dali de baixo dos pés do Xepetel ali e foi lá pro meio. Quase que você pisou em cima dele, né? É. E não tem só um não, Xepetel. Eu já vi uns três olhos aí de bicho por cima da água. Não, vou ficar no meu lugar aqui mesmo. Não, eu sei. Vai lá, bicho. Por isso o meu alvoi dele, não tá mais. Tem que ficar esperto aqui, gente, que aqui tem sucuri, tem jacaré, tem onça. Olha lá o alvoinho dele lá. É, rato, ratazana, aqueles ratão grandes. Sim. Ó. E rato, 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 rato. Vamo que vamo aí, gente. Já deu umas puxadas de traíra aqui, andou escapando. Daqui a pouco ela sai do enrosco, né, Xepetel? É. Nós não vamos ficar muito na beira da lagoa não, porque tá tendo uns bichos que tá vindo por baixo da água aí. Tá vendo, né? Ó, vando. Risga o bicho. Ó. Risga devagar, que senão você quebra a vale. Ó aí, tá vindo? O que que os peixes tá vendo que só tá batendo nessa vale? Pegou? Pegou. Ui! Caiu ali. Caiu ali, né? Caiu. Quantos quilos? Dez quilos dava. Eita. Vamo armário de novo. É isso aí, gente. Vá acompanhando aí. Ó. Ó. Jacaré chegou, gente. Os peixes. Espantou tudo os peixes. Um pescador que já pegou no sono aqui. Só tá eu e um enrosco acordado, ó. Vamos ver aqui. Já dormiu, gente. Já é tarde. Então, pouco. Se não cadeou por dentro. Que é bom que não entra perna longa. Vamos que vamos aí. Aí, ó. Quantos quilos de onça, Chapateu? Dez quilos. Dormiu quantos quilos, Chapateu? Dez quilos. Não ficou nem bravo. Aqui dentro não entra perna longa, né? É. Aí. Opa! Oh! Sai do enrosco, bruto. Ó, galera. Mais um aqui, Chapateu. Ó. Eita, brutão. Aí. Vai. Outro bitelo, ó. Olha aí, gente. Tamanho do bicho. Quantos quilos, Chapateu? Um quilo. Olha só. Tá aí na beira ontem, ó. Ó. Ainda bem que não engoliu, né? É. Olha o barulho dele. Tem que pegar o alicate. Na minhoca, gente. O bruto, escapou. Puxou outro bruto aqui. Vai do enrosco, bitelo. Como é que o jacaré foi lá para a rimba, talvez os peixes começam a encostar, né, Chapateu? É. Chama na capa, Chapateu. Uhul. Escapou. Escapou e comeu a isca, né? É. Buscar outra isca. Vamos ver ter trazido. É, gente. Vamos que vamos aí, ó. Vamos usar tudo na água. Ainda tá muito frio ainda para... Para pescar. Mas vamos que vamos aí, chamando na capa. O que vai bater na linha, nós vai chamando na capa. E o jacaré é a Chapateu. É. Não roubou nada. O jacaré deu uma carreira no Chapateu ali que ele perdeu até o boneco. Aí, vamos que vamos. Tem que ficar esperto com o jacaré. O bicho é bruto. Ele tá lá na frente, lá, gente. Vamos ver se eu consigo focar nisso lá. No fim da lagoa. Ele tava puxando bem o peixe. Aí, depois que ele apareceu aqui perto de nós, Aí, os peixes dão uma aquietada. Espanta, né? É. Olha. André. Então, vamos lá.